Lição 168 A tua graça me é dada, eu a reivindico agora. Deus fala conosco, e nós não falaremos com Ele? Ele não está distante, Ele não faz nenhuma tentativa de esconder-se de nós. Tentamos esconder-nos de Deus e sofremos com o engano. Ele permanece inteiramente acessível. Ele ama seu Filho. Não há outra certeza além dessa, entretanto, essa é suficiente. Ele amará seu Filho para sempre. Mesmo quando a sua mente permanece adormecida, Ele ainda o ama. E quando ela desperta, Ele o ama com um amor imutável. Se apenas soubesses o significado do seu amor, a esperança e o desespero seriam impossíveis. Pois a esperança seria sempre satisfeita e qualquer tipo de desespero impensável. A sua graça é a sua resposta a todo desespero, pois nela está a lembrança do seu amor. Não daria a Ele com contentamento os meios pelos quais a sua vontade é reconhecida? Hoje pedimos a Deus a dádiva que Ele preservou com o maior cuidado em nossos corações, esperando para ser reconhecida. É a dádiva pela qual Deus se inclina para nós e nos eleva, dando Ele próprio o passo final da salvação. Instruídos pela sua voz, aprendemos todos os passos, exceto esse. Mas Ele próprio finalmente vem, nos toma em seus braços e varre as teias de aranha do nosso sono. A dádiva da sua graça é mais do que uma simples resposta. Ela restaura todas as memórias que a mente adormecida esqueceu, com toda a certeza a respeito de qual é o significado do amor. Deus ama seu Filho. Pede-lhe agora que Ele te dê os meios pelos quais esse mundo desaparecerá. Primeiro virá a visão e apenas um instante mais tarde o conhecimento. Pois na graça, vês uma luz que cobre o mundo todo de amor e observas o medo desaparecer de cada rosto à medida que os corações se erguem e reivindicam a luz como o que lhes pertence. O que permanece agora que poderia atrasar a vinda do céu, ainda que por um instante? O que ainda está por fazer quando o teu perdão descansa em todas as coisas? Este é um dia novo e santo, pois recebemos o que nos tem sido dado. A nossa fé está no doador e não na nossa própria aceitação. Admitimos os nossos equívocos, mas aquele que desconhece o erro ainda é aquele que responde aos nossos equívocos, dando-nos os meios para deixarmos de carregá-los e para nos erguermos até ele em gratidão e amor. E ele desce para nos encontrar quando vamos a ele, pois o que ele preparou para nós, ele nos dá e nós recebemos. Assim é a sua vontade, porque ele ama seu filho. Hoje oramos a ele, apenas devolvendo a palavra que nos foi dada por ele através da sua própria voz, seu verbo, seu amor. A tua graça me é dada, eu a reivindico agora. Pai, venho a ti e tu virás a mim que peço. Eu sou o filho que tu amas.